Bloquinho Coro de Rato 2.0, pai, aperta essa porra, viaja, ó Ei, psiu, loura, tem quantos anos? Chute aí, vá Errou O lequinho perguntou, você não acertou Pega a pepequinha, joga na piroquinha O lequinho perguntou, você não acertou Pega a pepequinha, joga na piroquinha Joga a pepequinha, joga a pepequinha Eita, zorra! Galera do lequinho, o canal dos papequinhos Joga a pepequinha, joga a pepequinha Paredão, vai ficar um inferno, eleição, viado E agora vai, e agora vai, e agora vai Joga a pepeca, joga a pepeca, joga a pepeca Joga a pepeca, joga a pepeca, joga a pepeca Joga a pepeca, joga a pepeca, joga a pepeca Me dá swing, me dá swing, vai Oi, eu cheguei em casa, me bateu um alarme Minha esposa preguiçosa, não tinha feito a comida Eu cheguei em casa, me bateu um alarme Minha esposa preguiçosa, não tinha feito a comida Mas na hora do amor, ela senta e alimenta Cala a boca e senta, vai Ela senta e alimenta, vai Cala a boca e senta, vai E agora vai, e agora vai E senta, e senta, e senta Chegou a chapa, viada, aperta essa porra, viada Nova forma de brincar Que essas novinhas gostam Ela joga o bumbum pro alto E faz o contra, e naipi Nova forma de brincar Que essas novinhas gostam Ela joga o bumbum pro alto E faz o contra, e naipi E naipi, e naipi E naipi, e naipi Essa porra vai bater, viado E naipi, e naipi E naipi, e naipi Viagó, viagó Mãozinha no queixo, jogou a perna e não jogou E naipi, e naipi, e naipi, e naipi, e naipi, e naipi E naipi, ela faz o contra e naipi, e naipi, e naipi Me dá swing, me dá swing, pai Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca essa novinha dança Tá fazendo letra? Nem adianta fazer letra, pai Tá fazendo letra? Nem adianta se tudo que toca essa novinha dança Na frente do paredão, fica de quatro e vai Vai, toma Vai e toma sua ladrona Vai e toma sua gostosa Vai e toma, toma Que putaria gostosa é essa, véi? Vai e toma, toma Vai e toma sua ladrona Vai e toma, 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 toma Vai e toma sua ladrona Vai e toma sua gostosa Vai e toma, toma Me dá swing, me dá swing, pai É o bonde das gostosas que só anda com gostosa Olhou pro leque roça, olhou pro lequinho roça Olhou pro John roça, é agora vai, é agora vai Antes que você esqueça, deixa Deixa eu botar minha cabeça, deixa eu botar minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça, deixa eu botar minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça, é agora vai, é agora vai Antes que você esqueça, deixa Deixa eu botar minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça Sacra produções, pai Deixa eu botar minha cabeça Me dá swing, me dá swing, vai Bota a mão no banheiro Se essa forra não bater, eu mudo meu nome, minha Bota a mão no banheiro Bota a mão no banheiro E vai descendo o periquito E vai subindo o periquito E vai descendo o periquito E vai subindo o periquito E vai descendo o periquito E agora vai, e agora vai E vai descendo o periquito E vai subindo o periquito Baredão vai ficar um inferno na eleição, viado E vai descendo o periquito E vai subindo o periquito E vai descendo 719-9221-2255 Sacra produções, chegou a chapa, viado